Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Dia de Mengão, décima terceira rodada, Flamengo vs Cruzeiro Cara, até o momento a rodada tá perfeita pro Flamengo O Botafogo empatou ontem com o Vasco O Bahia acabou de perder aí pro São Paulo Então pra rodada ficar melhor ainda, o Flamengo precisa cumprir o dever de casa Ganhar o Cruzeiro pra gente ficar ali, ó, isolado na liderança E o meu palpite pra esse jogo é 2x1 Mengão Não, não, o Cruzeiro vai conseguir fazer 2x1 o Cruzeiro É isso, cara Galera, pra você que tem aquele saldo parado lá no FGTS Tá precisando de uma grana e não sabe como sacar esse valor Nós queremos te indicar a mais ágil A mais ágil, ela ajuda milhares de brasileiros como você Que tem aquele saldo parado lá no FGTS E não sabe como sacar O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo Vai lá, entre em contato com eles Que dentro de 24 horas, estando tudo resolvido O dinheiro já fica disponível aí na sua conta pra saque Muito rápido Isso aí, então não perca essa oportunidade, tá bom? É isso aí E vambora, Mengão! O Cruzeiro ganha aí do Flamengo Vamos, Lohan! Isso, moleque! Vai dentro, vai dentro! Vamos, Lohan! Queixada ali, ó! Vamos, queixada! Tira daí, cara! Faz o gol! Luiz Araújo! Meu Deus, gente, mal começou o Cruzeiro Já tá dando a ser mole A chegadinha do Flamengo A tabela ali Cara, impressionante a qualidade individual de cada jogador do Flamengo, meu irmão Ó, Lohan só Ó o passe do Pedro, irmão Ele quebrou a zaga ali, ó Passe dele de calcreal pro Luiz Araújo, ó Ó, porque caiu na perna cega do Luiz Araújo Se cai na esquerda, ele já era É golfe! Ah, Leonardo, você também inventa muita coisa Vamos, Gerson! Vamos, Gerson! Isso! É, ó! Para ele aí! Para o Gerson! Para o Gerson! Bolão! Vamos, Pedro! Vamos, Pedro! Eu te falei, pesquisou Você não é flamenguista Ô, 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 ô Queixada! Queixada, Nenê! Queixada, Nenê! Queixada! É o queixo imenso, irmão! Não interessa ali, Jesus foi sozinho, filho Que isso, queixada! Nenê, Nenê! É o queixada, Nenê! É o queixada! Pô! É isso, filho! O Pedro não perdoa! Se sobrar, o Pedro já era O Pedro não perdoa, Nenê! Nenê! Nenê, ó! Olha o Gerson! Olha lá o Gerson como se livrou da marcação Que isso, cara, ó! Sozinho, foi sozinho Pedro, Pedro nem dominou, irmão! Do jeito que ela veio pedindo Para ser chutada, o Pedro, ó! Essa coisa, irmão! Pô! Nenê, Nenê! Meu Deus do céu! Tô ferrado! Cara, não pode dar mole aí, Flamengo, ó! Pode deixar o cara driblar todo mundo, gente! Para, para! Pelo amor de Deus, cara! Vai, vai! Vamos tirar essa bola daí, Flamengo! Pô! O cara veio driblando todo mundo ali, ó! Não tinha ninguém pra pegar o cara! Pode dar mole, hein! Pode dar mole não, Flamengo! O Cruzeiro tá começando a gostar do jogo, irmão! 26 minutos do primeiro tempo! Até o momento tava tranquilo com o Flamengo! Agora o Cruzeiro tá começando a gostar do jogo! O Cruzeiro vai pra cima! Aí complica, pô! Cara, não pode dar mole aí, Flamengo! Vai, vai, vai! Ó! Bora pra cima! Ó, o Cruzeiro vem chegando! Tem ninguém ali pra apertar! Tem que apertar a marcação aí, gente! Passa aqui embaixo! Aqui embaixo! Bora, Flamengo! Vamos marcar aí, ó! Vai, vai! 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 Ninguém pra chegar firme ali, irmão! Não pode deixar ele seguir o líder! Pô! Pelo amor de Deus, cara! Bora, gente! Vamos tirar essa bola daí! Vamos sair daí de trás! Que tá complicado já! Ó o Rossi fazendo merda aí também! Pelo amor de Deus, Rossi! Normal! Caraca, cara! O Rossi foi sair jogando, chutou a bola em cima do atacante do Cruzeiro! Normal! Imagina se essa bola bate no atacante e vai pra dentro do gol, cara! A maioria dos goleiros do Cruzeiro... Quer fazer igual o Júlio César fez uma vez! Uma vez o Júlio César fez um gol assim! Ele foi sair jogando, chutou, foi contra o Bahia! Eu só não me lembro o ano! Ele foi sair jogando rápido assim, chutou, a bola bateu na cabeça do atacante do Bahia e voltou no gol, cara! Isso aí nunca mais vai acontecer na vida! Corra! Aí, já perderam a bola ali, ó! Bora, corre! Aí, ó! Tô falando, cara! Não pode dar uma olhe aí, não, Flamengo! Corre! Vamos marcar aí, gente! Que isso, cara! Vamos pegar aí, gente! Vai, vai, vai dentro, vai dentro, vai dentro! Vai! Ah, que isso, cara! Eu tô falando aqui, cara! O Cruzeiro tá começando a gostar do jogo, cara! Dito e feito, cara! Vai dar oportunidade logo com o Matheus Pereira, cara! O melhor jogador do Cruzeiro, cara! Ó, a mão não chora! Que isso, cara! Até demorou em empatar o Cruzeiro, cara! O Cruzeiro tá começando a gostar do jogo! Pode dar mole, cara! Pode dar mole! Toda hora eles tão chegando ali, chutando no gol! Chutando no gol! Chutando no gol! Uma hora vai entrar, cara! Agora que vai chorar aí a nois torcinha por esse gol! Caraca, mano! Calma lá! Foi sem chance pro Rossi, pô! Foi no cantinho, na bochecha da rede, pô! É só rápido aí! Sem chance, pô! O golaço do Matheus Pereira! Joga muito! Pô! Só chutou, filho! Foi muito rápido! Aí, vamos pegar aí, gente, ó! Aí, ali no meio-campo, na cabeça da área! Vai, vai, vai! Não tem ninguém, ó! Vai! Olha lá! Toda hora tem um jogador do Cruzeiro ali livre, cara! Pra poder chutar no gol, cara! Porra, 46 minutos aí do primeiro tempo, cara! Vai mesmo ter que acordar pra esse jogo, cara! Porque senão vai ficar difícil, hein! Vai ficar difícil! O Cruzeiro tá chegando ali, ó! Tá muito fácil pra chegar, pô! Casal rival react! A diversão das reações! Bora, Mengão! Bora, Mengão! Bora, Cruzeiro! Virar aí, hein! Ih, já? Vamos, Gerson! Vai embora! Vamos, Zaraújo! Vai pra cima! Sobrou, Gerson! Vamos! Vamos! Gente, nem 20 segundos do segundo tempo! Que isso, cara! O Flamengo já começou a todo vapor, hein! Tomara que mantenha esse ritmo aí todo o segundo tempo, Flamengo! Vai manter, não! Vai perder! Bora! O Cruzeiro ainda vai ficar... Não pode dar mole aí nesses contra-ataques, Flamengo! Corre, corre! Ah, que isso! Não tô acreditando nisso! Tira essa bola daí, gente! Cara, contra o jogador aqui embaixo, por que que ele não chegou mais perto, cara? Cara, sorte que ele não tocou essa bola! Se ele toca aqui embaixo, tinha dois jogadores do Cruzeiro sozinhos, mano! Sorte que ele foi em fominha! Ia ser gol, direto! O Flamengo tem que prestar atenção nesses contra-ataques aí, cara! Senão vai dar ruim! Tem não, tem que continuar jogando do jeito que tá! Vai bolão, hein! Vamos, Bruno Henrique! Vai entender ele, Bruno Henrique! Vai entender ele, Bruno Henrique! Olha o Luiz Araújo passando aí, ó! Que isso, Wesley? Não pode parar, não, Wesley! Que isso, cara? Não acredito nisso! O cara agribou o Wesley e o Alain ali, ó! Vai, cara! Chuta no gol, chuta no gol! Ah, porra, tá de sacanagem! O homem chutou, foi no sul! O cara passou pelo Wesley e pelo Alain com uma facilidade do caramba, ó! Parece que o Wesley e o Alain eram o mirim na frente dele! Não combina, deixa ele dormir! Pô, não é que sacanagem, cara! Ah, começou! Mas é confusão isso aí, ó! Falta com medida! Porque o jogador do Cruzeiro caiu ali! Ih, já deu! E os jogadores do Cruzeiro queriam! O Jesse é abusado, hein! Se não tiver cuidado, ele adora dar soca! O Jesse é silêncio! É boxeador, irmão! É boxeador! 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 Caraca, irmão! Olha lá! Ó! Ainda amarela o jogador do Cruzeiro! Por que não amarelou ali o Jesse também? Não, o Jesse não merece amarelo, não! Esse otário! O Jesse não merece amarelo, não! Não merece, não! O Jesse chora de paz, cara! Falta perigosa pro Mengão, hein! Vem bola na área, hein! Luiz Araújo! Coloca essa bola lá no pagode, irmão! E vamos ver qual bicho vai dar, pô! Não deixa eles ganharem! Não pode que o Jesse não vá ser no líder! Coloca lá no pagode! O Davi Luiz tá na área! Davi Luiz adora essas bolas assim para lá! Não deixa, não deixa! Bora, Luiz Araújo! E agora, Mengão! Bora, Luiz Araújo! Tira, meu filho! Tira, meu filho! A Nenê tá assim, gente, que ela tá morrendo! Que testado, irmão! Que testado, Nenê! Tu nem viu? Tá dormindo, Nenê! E pareceu até um tiro essa testada do Fabrício Bruno, Nenê! Pareceu até um tiro, Nenê! Essa testada do Fabrício Bruno! Ó, alão! Quase furou a rede! Por pouco não furou a rede! Ih, 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 ih! Ninguém merece! Porra! Não falando, meu filho! Olha, que time sem vergonha! Ah, chora, chora! Chora, chora mais! Quer chorar, manda a rede, irmão! Quer chorar, manda a rede! Porra, Fabrício Bruno! Ninguém merece, cara! É, rapaziada! Esse é mais um vídeo aí do nosso canal! Ninguém merece! Segue o líder, irmão! Segue o líder! Segundo tempo do Flamengo foi bom! Então, cara, o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol ali, controlou a partida! O juiz ainda deu um pênalti ali pro Flamengo, que na verdade não houve! O VAR ajudou lá o juiz a corrigir o que ele ia errar! Mas teve que ter um pênalti! O Cruzeiro ainda se assanhou um pouco, mas o Flamengo conseguiu segurar, irmão! E o que importa é os três pontos! É o que tá valendo! Que time sem vergonha! Até início essa porra tem sorte! Pra vocês que ficaram conosco até aqui, caso tenham gostado do vídeo, deixa o seu like! Se ainda não for inscrito, inscrevam-se aí no nosso canal e dá essa moralzinha pra gente, tá bom? E nunca se esqueçam! Aqui é vascão, gente! Vem tão sempre!